E felizmente a órfã saiu antes do João Miguel chegar. Eu já tinha dado o primeiro golpe e a Rosa só arrematou. Quando a Malu entendeu que tem um lance entre o João Miguel e a orientadora assassina, aí se deu por vencida. Todas as ilusões dela quando chegou evaporaram. Ela teve que ir pra casa. Quer dizer que apesar de tudo eu tenho que agradecer você ter afastado ela do São Romão? Aham, é bem isso. Olha, você acha que ela pode ter voltado pra fazenda onde vivia? Bom, eu não sei. Talvez. Ai, tomara que tenha me escutado e tenha desaparecido de uma vez. Por causa do João Miguel? Quer saber a verdade? Eu... Ai, eu tô pensando em desistir dele. Então por que essa vontade em afastar a Malu daqui? Que bela memória, amador. Esqueceu que eu estou ocupando o lugar dela na casa dos pais? Ah, sim, eu sei. Olha, o juiz Velarde não gosta até ela nem um pouco. Mas a Cecília adora ela e tá procurando por toda parte. E quando encontrar, ela vai ficar com eles e eu vou acabar jogada na rua. Agora o perigo é que a Cecília volte pra fazenda pra procurá-la. Não se preocupe. Se ela voltar à fazenda procurando a Malu, não vai contar. Ela não voltou pra lá. Como você sabe. Onde ela está? No meu apartamento. Não vai contar. Não vai contar. Não vai contar. Não vai contar. Obrigado.